Alô, aí para você aí que curte meus vídeos aí, hoje aqui eu estou, para quem não me conhece, eu sou Edilson Rodrigues, que apresenta esse canal Edilson Rodrigues, hoje eu estou aqui na feira de carnaval, e agora, depois dessa, está passando essa pandemia, está voltando aos poucos, aqui eu estou aqui com o feirante aqui, o João, João, o que você está achando aí, que está voltando aqui, você não tem mais, desde março você está se afastado da feira, né? Olha aí, aqui é o João, lá do Buriti, que tem a sua banca aqui, ó, aqui temos aqui tomate, maçã, cebola, mamão, alho, e aqui, o álcool gel aqui na mão, aqui, e a placa aqui, e a partir dessa placa, olha aí a placa, eu vou virar a câmera aqui, para poder mostrar essa placa aí, aí o João está com a placa aqui, ó, perante autorizado, a funcionar, né? De acordo com o decreto municipal, lei tal, 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 de 19 de oito de 2020, aqui é, bom, tem que ter essa licença, é, vamos fazer? Tem que ter essa licença aí, é, né? É, que é para saber se o pessoal está do município mesmo, trabalha, só pode trabalhar o pessoal do município, né? Tá certo. Aí, por isso aí, a prefeitura, agendou esse papel aí para a gente, aí um cadrasto, né? Um cadrasto, né? Para que possa fazer esse papel aí, para a gente poder ter acesso à fila. Pois é, bom, aí, e pouco a pouco, que eu estive aqui no início, mais ou menos na feira do meio de março, aí, quando parou toda a feira, né? E aí foi muito triste, a pessoa que estava trabalhando, né? Exatamente. Mas agora, Deus querer, vai começando aos poucos, né? Começando aos poucos, você vê que a fila está meia fraquinha, mas aos poucos, vai... É isso aí, vamos, quer mandar um alô para alguém aí, vamos. Rapaz, só um abraço para os meus amigos, né? O pessoal que curte o seu Facebook aí. É, é o YouTube, bota no YouTube, né? Pois é, o pessoal que curte o seu YouTube aí. É isso aí. Valeu, vamo. Valeu. Obrigado aí. Nada. Que medo mesmo. Pois bem, eu estou saindo ali do João, agora tem a barraca aqui do seu Raimundo, não é, seu Raimundo? É do Alicélio. É do Alicélio. Aí, Alicélio, o que você está achando aí da volta da feira aí, Alicélio? Diga alguma coisa... A feira está boa, mas está faltando movimento, né? Ah, mas... A feira é ruim mesmo, rapaz. É porque a feira está começando agora aos poucos, né? Aí o Alicélio tem aqui... Tem aqui as bananas. Quanto é que está duas de banana, Alicélio? Três reais só. Três contas. E as laranjas? Dois reais. Dois reais, Tangerina. Agora temos aqui uma coisa especial, o que é a goma, né? A goma aqui tem... O pacote maior aqui é dez reais, né? O menor aqui é cinco, né? Aqui tem a farinha. A farinha está quanto aí, seu Raimundo? Dois e cinquenta. Farinha dois e cinquenta, né? A feira está boa aí. Acredita aí, Alicélio, que pouco a pouco vai voltando as feiras, né? Com certeza. Daqui um dia vai ter nosso movimento bom aí. É isso aí. Obrigado aí, Alicélio. De nada. Ué, estamos chegando aqui na barraca aqui do... É vinho, né? É, barraca da Joelma aqui. É da Joelma? É. Aí tu é que está trabalhando na barraca da Joelma. E aí, o que tu está achando da volta da feira aí? Cara, estamos voltando aos poucos, né? É, né? Aos poucos a gente chega lá. É isso aí. Rapaz, com essa pandemia que teve, os preços estão muito altos. Como é que está o preço da tua mercadoria aí? Agora estamos repassando o preço, só. Essa cebola está como? Isso é quatro reais aí. Quatro reais, né? É, repassando o preço. A cebola de primeira aqui, ó. É boa mesmo essa cebola. É de primeira. Pois é, estamos aí na barraca da Joelma, né? Isso, é porque é a barraca da Joelma. É isso aí. Valeu, obrigado aí. Agora estamos aqui na barraca do seu César. O seu César que vende aqui, ó. Tem rapadura. Rapadura mais escuta. Mel de abelha. Diga aí, seu César, o que você vende aí? Queijo, rapadura, feijão, farinha, goma, tudo. Pois é, vamos mostrar aqui. Aqui temos a rapadura mais escurinha. Essa aqui é a boa. Essa aqui é a verdadeira. É, tem uma mais clarinha aqui. Mais clara. Temos aqui, isso aqui é a batida, seu César? Não, a batida é essa daqui, ó. É a batida. Quanto que é a rapadura, seu César? É, dois cinquenta. Dois cinquenta, né? Dois cinquenta. E a batida? Dois cinquenta. Seu César, aqui a farinha é quanto? Dois cinquenta. Dois cinquenta mesmo. Farinha dois cinquenta. Farinha d'água é cinco. Farinha d'água é cinco. E esse outro lado aqui, seu César? Farinha é mel de abelha. Mel de abelha? Aí, rola o feijão. Feijão de seis, cinco. Feijão de seis. Feijão de seis, de cinco. Tem feijão branco aqui, de seis, né? De cinco. De cinco. E o vermelhinho? De seis reais. De seis, né? De seis. E esse feijão carioca aqui, seu César? De seis reais também. Seis reais? Seis reais. É, seu Zé. Pessoal Zé, pensa que a coisa que está mais barata agora na pandemia é o feijão e a farinha, né? A farinha, exatamente. Porque o arroz está mais de cinco reais o guiro, né? Seis pontos um quilo de arroz, meu filho. Seis pontos um quilo de arroz. Seis pontos um quilo de arroz. Pois é isso aí, seu César. Tem queijo, tem mel de cana, tem mel de abelha. Aí tem mesmo ali, olha do outro lado ali. Aqui tem queijo. Tem queijo. Seu César, onde é que está o quilo de queijo? Vinte e oito. Vinte e oito reais o quilo do queijo. Aqui que está meio embaçado aqui. Está ruim de abrir. Opa, abriu aqui. Está aí o queijo aí, ó. Bem embalado com as moscas no letrado. Vinte e oito reais o quilo. Mel de abelha como? Mel de abelha. Mel de abelha vinte e cinco. Vinte e cinco reais o mel de abelha. E o mel de cana. Pois é isso aí, seu César. Você quer mandar um alô para alguém aí, seu César? Em todo o Brasil vão lhe ver aí. E todos os meus componentes já me ajudam aqui. Um abraço a todo mundo, viu? É isso aí. Valeu, seu César. É meu amigão. A feira aos poucos vai voltando, né, seu César? Aos poucos. Com fé em Deus, nós voltamos ao normal que nós era. É isso aí. Com todo mundo estar junto, né? É. Com fé em Deus, nós vai dar. Fazendo aqui um... Mostrando aqui como é que está a feira. Isso aqui quando a feira é normal, a hora dessa é lotada. Essa é lotada de gente. Aqui está pouquinho, olha. Pouca gente. Mas Deus vai recuperar todo o tempo perdido. É isso aí, seu César. Com fé em Deus, nós ainda temos. Agora eu estou aqui na barraca do seu Francisco. Seu Francisco, como é que está a volta da feira aí? Aos poucos está melhorando, né? Bom. Está bom, né? Só o movimento que é muito pouco. Mas agora já é meio tarde. Eu nem sabia que ia ter feira hoje por aqui. Nem que fosse assim devagarzinho. Porque está voltando aos poucos, né, seu Francisco? É. Porque eu vim agora já é quase 11 horas, né? É 11 horas, né? É 11 horas. É 11 horas e 18 horas. Então a feira, além de ser fraquinha, já está terminando a feira, né? Já. Pois é isso aí, seu Francisco. Obrigado aí. Você falou assim, como é que está essas pimentinhas aqui? Só um real só. Olha aí. Só um real a pimenta de cheiro. E a cebolinha? Um e cinquenta. Um e cinquenta. E essas laranjas? Um e cinquenta. Dois reais com quatro laranjas. São cinquenta centavos. Você falou assim, obrigado aí, viu? Tá bom. Agora estamos aqui na barraca do Romildo. Seu Romildo, como é que você está achando da volta das feiras aí, senhor? Está melhorando, está melhorando. Está ficando melhor do que o que estava, né? Está melhorando. Aí, seu Romildo, temos aqui laranja. E quanto é de dois reais também? Dois reais. Tem cheiro de dois reais. Cibola dois. Tomate dois. A parte de tudo aqui é dois, olha. A parte de tudo é dois. Está na maçã que não é dois. É dois também a maçã. Três. A maçã é três. A maçã é três. E o alho ali é quanto? O alho é um e vinte e cinco. Um e vinte e cinco o alho. A banana é de? Três. De três. E tem batatinha. E tem melancia. E tem melancia. Quanto é a melancia zona dessa? Quanto é a melancia zona dessa? Rapaz, a bichinha dessa dá uns vinte quilos, rapaz. Ô, bichinha grande, olha. Pois é, como é que é Romildo, né? Romildo. Romildo, obrigado aí, viu Romildo. Nada, meu amigo. Pouco a pouco as feiras vai voltando. Bom, agora eu estou aqui na barraca do seu José. Seu José aqui também está com essa barraca. Está bem surtido aqui. Temos aqui maçã. Quanto é que está a maçã, seu José? Dois e cinquenta. Dois e cinquenta a maçã. Temos laranja aqui. Dois reais é, laranja? Laranja dois. Temos beterraba de quanto, capião? Três. Três reais aqui. Ih, é muita beterraba. Mais de um quinto. Entre tangerina, temos aqui girimum. Quanto é um girimumzinho desse, seu José? Três reais, pai. Três reais, girimum. E um pacote de alho desse é quanto, capião? Cinco reais. Cinco reais um pacote com seis cabeças de alho. É isso aí. Seu José, você quer mandar um alô para alguém aí, seu José? Alguém que está indo, sabe, pai? Hã? Está indo para onde? Para o Rio de Janeiro? Rapaz, isso aqui vai para todo lugar do Brasil. Fica na internet, né? Os nossos amigos do Rio de Janeiro, lá. Do cinco, né? Ruto Lamoli, ficou lá. Lamoli, é isso aí. Lamoli, lá no Rio de Janeiro. Você é de onde mesmo, seu José? Daqui dentro do Casalbao. Eu daqui mesmo, né? É. E valeu, muito obrigado aí. Pouco a pouco as feiras já vão voltando, né? Está devagarinho, está indo devagarinho, mas está dando certo. É isso aí. Valeu, obrigado. É isso aí. Olha aí. Bom, agora eu estou chegando aqui na barraca do Otomho. Antônio das Verduras, Antônio Buquerão, né? Antônio, o que você está achando aí dessa volta às feiras aí? Você está gostando aí, seu Antônio? Tá, agradeço primeiramente a todo mundo que trabalha para ganhar um ponto cada dia, né? E a gente só tem o que agradecer. Está voltando assim meio fraquinho, mas se Deus quiser logo mais, com fé em Deus, vai normalizar tudo. Se Deus quiser, Antônio, aí na tua sacola da Verduras aí não fechou não, né? Foi aberto direto, né? Rapaz, graças a Deus, não fechou não, porque se tivesse fechado aí... Está ruim, hein? As coisas estão difíceis. É. Está meio ruim, viu? Mas graças a Deus, então eu só queria agradecer a Deus, não está fechado. É isso aí. Antônio, agora nessa pandemia, os preços que tem, o Saltreto quer passar mais ou menos os preços da tua mercadoria ali dentro para mim? Vamos lá. Bora lá. Aí pessoal que mora fora, quer saber como é que está o preço das coisas aqui. Aqui é o seguinte, aqui o preço físico é cinco reais um quilo. Cinco reais? Mas em quantidade, a pessoa em quantidade tem promoção. É pai, eu estou em ratão. Quer levar quatro quilos de cebola, só paga três reais. Olha rapaz, isso é barato mesmo rapaz. Três quilos de cenoura, só paga três reais a cada quilo. É, rapaz, é mesmo rapaz. Agora de quilo, é cinco reais. Aqui a batata também é cinco reais um quilo, né? Cinco reais, quatro quilos, só paga três reais. Olha rapaz, aqui o tomate também de cinco, né? De cinco reais e três quilos, só paga três. Rapaz, ontem tem promoção boa, rapaz. E o abacate, ontem? O abacate aqui, até um real a unidade. Rapaz, está bom mesmo. Então, rapaz, aqui desse outro lado temos aqui a uva, né? Essa uva, dez conto aqui o quilo, né? É, essa uva vem. Temos aqui a pimentinha de cheiro. Pimentinha de cheiro, quinze pelo real. Quinze pelo real baratinho, é tangerina. Tangerina, seis por dois reais. Três por dois, temos laranja aí, a cinquenta centavos. Laranja, a manga. Rapaz, tem até manga, rapaz. Agora a manga aqui é caralho, tem seis conto, né? É, que a manga vem diretamente da Bahia. Maçã, três por dois. Aqui a goiaba, cinco reais um quilo. Essas partes de verdura vem de longe, né? Aí temos aqui abacaxi, limão. O limão é seis conto por quilo. Tem de tudo, rapaz. Tem rapadura, tem mel de abelha. Tem batata doce aqui, três conto por quilo. Tem da branquinha e tem da vermelhinha. Tem da vermelhinha, tem cebola daquela, daquela cebolazinha. Medicinal, aqui a pessoa está doente com fove, com gripe, né? Pode botar no mel de abelha que fica botado por quilo. Cinco reais aqui, mamão, três conto. Após, tem, tem variedade de tudo aqui. Rapadura bonita aqui, mel de... De abelha. Mel de abelha, feijão. Feijão. Após, Chantanha é danado mesmo. É isso aí, eu tenho. Fica agradecido aí. Um abraço a Deus. Um abraço para todo mundo que curte o YouTube aqui do nosso amigo Edilson. Valeu, Antônio. Todo mundo que curte aí o canal Edilson, vocês aí. Fica agradecido aí. Muito obrigado, Antônio. Aqui chega no freguerão para comprar melancia. Eu vou fazer melancia na promoção. Rapaz, quanto é que tem? Espera aí, que eu vou baixar aqui para mostrar a melancia aqui, rapaz. Eita melancia grande. Quanto é a bichadinha dessa, Antônio? A melancia aqui é quinze conto, melancia dá dez quilos. Só sai a cinquenta e centavos quilos. É barato demais. É barato demais. E aí, major, você gostou do preço da bicha? Ô, rapaz, está bom de preço. Está bom. Você é aquele moço que mora lá na Lagoa Grande, hein? Parece com ele. Como é que está por lá, mãe? Está bem, mais ou menos, né? Está, né? É isso aí, graças a Deus. Eu fiquei sabendo agora há pouco que... Que só o pessoal do município, né? Que está participando. É só o pessoal da cidade que estão podendo trabalhar na febre. Temos aqui essa barraca aqui que está um pouco surtida. A dona da barraca não fiz participando aqui da entrevista, né? Por enquanto, isso é o pessoal da cidade que está participando. Agora eu estou finalizando o meu vídeo aí. Mostra aí de pimentão barraca aí. Estou na barraca de uma amiga aqui, não quer aparecer. Temos aqui, é... Temos aqui... Quanto é que está a beterraba aí? Dois reais. Dois reais, né? Olha, o pimentão é dois reais, ó. Pimentão é dois reais. Aí tem um abacate aqui de cinquenta centavos, né? É, a milhade. A brigela aqui é quanto? É dois reais, ó. Dois reais. E olha aqui, o que tem aqui de bonito aqui, minha gente? Machixe, dois reais. Dois reais, um monte de machixe daí. Dois reais. Rapaz, tem gente que gosta, eu não gosto não, mas tem gente que gosta disso aqui, viu? Aqui tem coisa barata aqui também, ó. Quanto é aqui de tangerina? É dois reais, são doze tangerina. Olha, rapaz, eu até vou levar um pacote deste. A roupa está aqui com uma sacada, um pacote deste que eu levar, porque está barato demais, né? Temos aqui, olha, uma tarda lá no gíria, uma dessa é quanto? É dois reais também. Dois reais. E esse pacotão de pimentão aqui? Aí também, é dois reais também. Rapaz, se tem dois reais aqui, é barato demais. E gente, eu vou encerrando meu vídeo aqui. É, quero dizer pra vocês que a feira aqui de carnaval Ceará, a feira está voltando aos poucos, né? Está um pouco assim acanhada ainda. Um pouco é gente, mas de pouco a pouco vai melhorar, né não? Exatamente. É isso aí. Quem gostou do vídeo aí, dá uma curtidazinha, compartilha, se inscreve no canal, se Deus quiser. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ok. Tchau, tchau.